Tá aí o lote 91, é uma Toyota, é uma 19-20 híbrida, é, aqui que tá pilotando, ó lá, só vem eles, só pega filé, tá aí, tá na passarela, é bonito Tomovinho, recuperada de alagamento também, partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar, olha aí que filé, hein, vem com manual e chave reserva, é isso mesmo, Bojado? Manual e chave reserva, tá lá a passarela, have 4, 19-20 híbrida, tá lá, 83 mil reais, eu tenho 84, 84 e 5, 85 e 6, 86 mil reais, eu tenho obrigado 87 e 8 online, 88 e 9, 90 mil, 90, 90, 90, 91 online, 91 mil reais, oferta online obrigado 91 e quem dá mais, e 2, 93 eu tenho de pé, 93 é online e 4 e 5 também online, 6, 96 eu tenho online do Guarujá, 96 mil reais, Olha o teto que chique, o interior, hein, Bojado? É bonito, tá funcionando esse teto normal? Fecha aí pra galera ver, 98 mil reais eu tenho por enquanto oferta online, 98 e 9, 99 mil reais oferta online por enquanto 99, 100 mil, entrou online, 100 mil reais oferta online por enquanto 101, 101 mil reais também online, 101 mil reais eu tenho 102 e 3, 103 mil reais oferta online por enquanto 103 e 4 e 5 também online, 105 mil reais oferta online por enquanto 105, e quem dá mais? É o lote 91 na tela, REV4, 19 e 20, híbrida, 107 e 9, 109 mil reais eu tenho online por enquanto 109, 109 mil reais eu tenho online por enquanto 109, 109 mil reais eu tenho online por enquanto 109, e quem dá mais? 109 mil do Lilma, a oferta online por enquanto 109, a oferta de São Paulo vem com manual e chave reserva, 110 e 11, 111 mil reais também online, 111 mil reais oferta online por enquanto 111, 111 mil reais online do Lilma, quem dá mais? 111 mil reais oferta online, 111 mil reais eu tenho a oferta online mesa, é o lote 91, REV4, 19 e 20, em leilão, 112 e 13 também, 113 mil reais eu tenho a oferta de São Paulo, e quem dá mais? 113 mil reais eu tenho o brinco do 113, 113 mil reais eu tenho a oferta online, quem dá mais que 113? 113 mil do Lilma, mesa, 113 mil reais eu tenho a oferta online por enquanto 113, é o lote 91 na tela? REV4, 19 e 20, em leilão, 114 e 115 também online, 115 mil reais eu tenho a oferta online por enquanto 115, 115 mil reais eu tenho online por enquanto do Lilma, quem dá mais que 115 mil? E 16 e 17, 117 mil também online, 117 mil reais oferta online, 117 mil reais eu tenho a oferta online, 117 mil eu tenho a oferta online, 117 mil eu tenho 91 lote, REV4, 19 e 20, híbrida, 119 mil, 119 mil reais eu tenho online por enquanto, brinco do 119, 119 mil reais online, quem dá 120? 119 mil reais online do Lilma, é 119 eu tenho a oferta online, brinco do 119, 120 mil, 120 mil reais eu tenho e vou vender uma, 120 mil reais a oferta online, 120 mil autores eu vendo, 120 mil reais eu vou vender, Dona e duas, não mais, e 120 mil a oferta online, e um, 121 também online, do Lilma, 121 mil reais a oferta online, 120 mil reais eu tenho online e vou vender, Dona e duas, ninguém mais, e 121 a oferta online, se não mais, e dois, 122 a de São Paulo a oferta eu vou vender, do Lilma, 122 mil reais eu tenho 123, brinco da Paulista, 123 online eu vou vender, do Lilma, 123 mil reais a oferta online, 124 também online, do Lilma, 124 mil reais a oferta online, 124 e 5, 125 mil reais online, do Lilma, 125 mil reais eu tenho a oferta online, 125 eu tenho e vou vender, Dona e duas, é o lote 91, 126, 126 eu vou vender, do Lilma, 126 mil reais eu tenho online, 126 eu tenho e vou vender, Dona e duas, ninguém mais, e 126 mil, a oferta online, se ninguém mais, 126, vendido online, 35, Jeep Compass, longitude 18, em leilão, recuperado de alargamento, partes elétricas e mecânicas, por conta e risco de quem comprar, 37, 37 mil reais eu tenho 37, 500, 37 mil e 500 eu tenho 38, eu tenho 39, 39, e 500 eu tenho 40, 40 mil reais a oferta online, por enquanto 40 e 500, 41, 41 e 500 eu tenho 42 e 503 e 500, 44 e 500, 45, 45 mil reais eu tenho na compras, é o lote 95, empregão, 45 mil reais eu tenho online, e quem dá mais, do Lilma, 45 mil reais a oferta e 546, 46 também online, 46 mil reais eu tenho 46 e 500, 46 e 500 eu tenho 47 e 548 e 549 online, 49 mil reais a oferta e 500 comigo, 49 e 500 eu tenho plateia, 49 e 500 eu tenho plateia, oferta por enquanto, 50 mil e 551 online, 51 mil reais a oferta online, 51 mil reais eu tenho online por enquanto, e quem dá mais, e 500 voltou, 50 mil e 500 eu tenho 52 e 553 online 53 mil reais a oferta online E quem dá mais? E 500 a plateia 53 e 500 comigo na plateia oferta por enquanto É o lote 95 Compass, longitude 17 e 18 Em leilão 53 e 500 eu tenho por enquanto Mesa, boliuma, quem dá mais que 53 e 500 53 e 500 eu tenho na plateia oferta por enquanto 53 e 500 eu tenho na Compass E autorizou vendo Uma, 54 mil reais online 54 entrou online e 500 Voltou, 54 e 500 eu vou vender Uma, 54 e 500 eu tenho na plateia oferta por enquanto 54 e 500 Dole duas, 95 ao lote E 54 mil e 500 reais Se ninguém mais comigo na plateia 54 e 500 Vendido, preto no fundo, 54 e 500 Lote número 97 Kaoa Chery Tiggo 5XT-XS-21-22 Em leilão Recuperado e delagamento Partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar 37 mil reais eu tenho oferta online 8, 39 39 mil reais eu tenho 39 40 mil, 40 mil reais a oferta por enquanto 41, 42 eu tenho plateia 42 eu tenho 43 online 43 mil reais eu tenho online por enquanto 43 e 4 44 mil reais eu tenho online 44 mil reais a oferta online por enquanto Dole uma, quem dá mais? 45 mil 45 mil reais eu tenho 45 Entrou online, 6 46 também online a oferta por enquanto 46, 47, 48 comigo 48 mil reais entrou online 48 entrou online por enquanto 48 a oferta online pode cair em incremento para 500 48 e 500 eu tenho 49 mil online 49 mil reais a oferta online 49 e 500, 50 mil 50 mil reais eu tenho plateia Oferta por enquanto 50, 50, 50, 50 Entrou online E 551 também online E 500 51 mil e 500 eu tenho 52 52 eu tenho plateia Oferta por enquanto 52 e 500 online 52 e 500 online Oferta e 3 53 e 500 eu tenho 53 e 500 eu tenho Oferta por enquanto 53 e 500 é o lote 97 em empregão E 4 54 mil reais a oferta online 54 mil online a oferta por enquanto Dole uma, quem dá mais? E 500 online 55 mil 55 mil reais eu tenho 55 E 500 online 55 e 500 eu tenho online E quem dá mais? 55 e 500 online Dole uma E 6 56 e 500 eu tenho plateia 56 e 500 eu tenho 56 e 500 Dole uma E quem dá mais? 56 e 7 57 online 57 mil online eu tenho Por enquanto Dole uma E quem dá mais? E 558 58 mil reais eu tenho plateia É o lote 97 Tigo 21, 22 É leilão 58 mil reais eu tenho 58 Dole uma E quem dá mais? 58 e 500 eu tenho 58 e 500 59 agora 59 Entrou mais uma briga E 500 eu tenho 60 mil 60 mil reais eu tenho Oferta por enquanto 60 mil 60, 60, 60, 60 Eu tenho Dole uma Quem dá mais que 60 mil 60 mil reais eu tenho plateia Oferta por enquanto 60 É o lote 97 na tela Tigo 5x21, 22 Em leilão 60 mil reais eu tenho Por enquanto mesa 60 mil reais eu tenho A oferta é comigo plateia 60 mil 60 mil reais eu tenho mesa Aí 60 mil reais eu tenho E autorizou vendo 60 mil reais eu vou vender Dole uma 60 mil reais eu tenho na plateia Oferta por enquanto Do 60 mil e se não mais eu vou vender Dole duas Não mais E 60 mil reais comigo plateia Oferta Se não mais E 500 60 mil e 500 eu tenho E um voltou 61 mil reais eu tenho E vou vender Uma 61 mil reais eu tenho Casal Oferta 61 mil reais eu tenho E vou vender Dole duas 97 é o lote E 61 mil reais Se ninguém é mais 61 Tempo Ninguém é mais Vendido aqui no casal 61 mil Lote número 100 Tem Kaoa Sherry Tiggo 5XTXS 1920 Leilão Se recuperado de alagamento Partes elétricas e mecânicas Por conta e risco de quem comprar Eu tenho oferta de 28 mil E quinhentos 29 e quinhentos 29 e quinhentos Eu tenho por enquanto 29 e quinhentos 29 e quinhentos Eu tenho Entro online 30 mil 30 e 30 mil 30 e 30 mil 30 e 30 mil E quem dá mais 30 mil reais eu tenho Por enquanto É um Sherry Tiggo 1920 Em leilão 30 mil reais Do Luma Quem dá mais que 30 mil 30 mil reais eu tenho Melhor a mais que 30 30 mil reais eu tenho E se não mais Eu estou suspendendo Com baixa oferta Quem dá mais que 30 mil E quinhentos E um 31 mil reais eu tenho A oferta online Brinca do 31 mil 31 mil reais eu tenho 31 e quinhentos 32 mil 32 eu tenho online A oferta de Santo André E quinhentos São Paulo mandando a oferta 33 eu tenho 33 mil reais eu tenho 33 e 500 Voltou 33 e 500 eu tenho 34 34 mil reais eu tenho O plateio a oferta Brinco do 34 34 mil Do Luma Quem dá mais 34 mil reais a oferta Brinco de 535 35 mil reais online Do Luma E 500 35 e 500 eu tenho 36 mil 36 é online 36 mil reais Do Luma E 500 36 e 500 eu tenho 37 37 mil online Do Luma E 500 Voltou 37 e 500 eu tenho O plateio a oferta 37 e 500 eu tenho Do Luma E 8 38 mil reais é online E 500 38 e 500 também Santo André E 9 39 mil reais eu tenho 39 39 mil reais a oferta Brinco do Caoa Cherry Tiggo 5X 19 e 20 Leilão E 540 mil 40 mil reais eu tenho Online 500 40 mil e 500 eu tenho 40 mil e 500 A oferta online Do Luma E quem dá mais 40 mil e 500 eu tenho 41 41 mil reais eu tenho Online por enquanto 41 Do Luma A oferta de São Paulo 41 mil reais eu tenho Por enquanto 41 E quem dá mais É o lote número 100 Tiggo 5X 19 e 20 Em leilão 41 mil reais eu tenho Por enquanto online 41 mil Por enquanto 41 mil Do Luma Mesa 41 mil reais eu tenho A oferta online por enquanto De São Paulo 41 mil reais eu tenho 41 41 mil reais a oferta online E 500 também Fernandópolis 42 Voltou São Paulo 42 mil reais eu tenho A oferta online por enquanto 42 42 e 500 eu tenho 43 43 mil reais a oferta online E 500 44 mil 44 mil 44 e 500 eu tenho Online 44 e 500 a oferta online Por enquanto E quem dá mais É o lote número 100 Kaoa Sherry Tingo 5X TXS 19 e 20 Recuperado de alagamento Aí 44 mil e 500 Eu tenho 45 45 mil reais eu tenho Online 45 mil online e 500 Também 45 mil e 500 Eu tenho online por enquanto 45 e 500 Eu tenho A oferta online 45 e 500 Eu tenho por enquanto Online 46 mil 46 entrou Primeiro online 46 entrou online 500 46 e 500 Também online 47 mil 47 mil reais a oferta online Por enquanto 47 47 mil online A oferta de São Paulo 47 eu tenho Mesa 47 mil reais Eu tenho online por enquanto 47 E autorizou vendo 47 eu vou vender Dole uma 47 mil reais a oferta online 47 online eu tenho Vou vender Dole duas Tá indo pra São Paulo E 47 mil Se ninguém é mais 47 mil Vendido Online Lote número 101 na tela Mitsubishi Aaxe Tem 17,18 Saldo de enchente Partes elétricas e mecânicas Por conta e risco De quem comprar Tá na tela Tem oferta 29 mil e 500 Eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais 30 mil e 500 30 mil e 500 Eu tenho 31 eu tenho Oferta 31 e 500 32 e 500 Eu tenho A oferta auditória Por enquanto Quem dá mais 33 e 500 Eu tenho A oferta online E 34 e 35 Eu tenho A oferta online Por enquanto 35 mil reais Eu tenho E 537 Eu tenho A oferta online Que ainda mais Que ainda mais 37 mil 39 eu tenho Oferta online 40 mil 40 mil reais Eu tenho A oferta online 541 41 e 500 42 e 3 Eu tenho A oferta online 44 e 5 Eu tenho A oferta online 45 eu tenho Oferta E 6 eu tenho 46 Oferta por enquanto A oferta 47 mil A oferta online Que ainda mais 47 eu tenho A oferta Oferta online Por enquanto Não mais 47 mil reais 47 e 500 48 online 48 eu tenho A oferta online Por enquanto Não mais 48 e 500 Eu tenho A oferta online 48 mil e 500 Eu tenho A oferta online Por enquanto Não mais 49 mil 49 mil reais Eu tenho A oferta Oferta auditória Por enquanto 49 mil reais Eu tenho A oferta auditória Uma 49 mil reais Eu tenho A oferta auditória E 500 online 49 e 500 Eu tenho A oferta online Uma 49 mil e 500 Eu tenho A oferta online Por enquanto E ensinam mais Dois e 49 mil e 500 A oferta online A oferta online Eu tenho Eu tenho A oferta online 42 e 500 Eu tenho A oferta auditória Por enquanto Quem dá mais 42 e 3 Eu tenho A oferta e 500 42 e 44 e 500 Eu tenho 44 e 500 Eu tenho 45 mil e 500 Eu tenho 46 eu tenho A oferta online 46 e 500 Eu tenho E 7 47 e 500 48 e 48 48 Eu tenho A oferta online 48 mil reais Eu tenho A oferta online E 500 Eu tenho A oferta online Por enquanto Quem dá mais 49 mil 49 mil e 500 Eu tenho 49 e 500 Eu tenho A oferta 50 mil 50 mil reais Eu tenho A oferta online E 500 Eu tenho A oferta online Por enquanto 51 e 500 Eu tenho A oferta online, 52 eu tenho e 500, 52 e 500 eu tenho, a oferta online, 53 mil eu tenho e 500 eu tenho, a oferta online, 53 e 4, 54 mil reais eu tenho, a oferta online, 54 mil reais eu tenho, a oferta online, por enquanto, não mais, 54 mil reais eu tenho, a oferta, oferta online, uma, 54 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais de 500 eu tenho 54 e 500 eu tenho A oferta, oferta auditório 55 online 55 mil reais eu tenho A oferta online por enquanto Não mais 55 mil reais 55 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais, dou-lhe duas 55 mil reais 55 mil e 500 eu tenho A oferta, oferta A oferta auditório por enquanto 56 eu tenho online 56 mil reais eu tenho A oferta online por enquanto Não mais 56 Uma, 56 mil reais Eu tenho a oferta online Por enquanto e se não mais Dou-lhe duas e 56 mil reais A oferta e 500 56 mil reais eu tenho 57 mil A oferta online por enquanto Quem dá mais 57 eu tenho A oferta, oferta online Uma, 57 mil reais eu tenho A oferta, oferta online E se não mais, dou-lhe duas 57 mil reais eu tenho a oferta e 57 mil reais A oferta online A oferta online venda 40 e 500 eu tenho 30 mil e 500 eu tenho 33 e 534 34 mil e 500 eu tenho I5 e 536 mil 36 e 500 eu tenho R$ 7.500 eu tenho R$ 38.000 eu tenho Oferta R$ 539.000 R$ 540.000 R$ 40.000 eu tenho Oferta auditória por enquanto R$ 500.000 online R$ 41.500 R$ 41.500 eu tenho R$ 42.000 Oferta online e R$ 500.000 eu tenho R$ 42.500 eu tenho Oferta auditória por enquanto Não mais R$ 42.500 eu tenho Oferta auditória por enquanto Não mais Alô mesa R$ 42.500 eu tenho R$ 42.500 eu tenho Oferta auditória por enquanto E se não mais R$ 42.500 Oferta e se não mais Venda R$ 43.500 eu tenho Oferta auditória por enquanto Eu tenho Oferta auditória por enquanto Oferta auditória por enquanto R$ 48.000 eu tenho